assim é meu pai falou que só deixa eu ir e se mano fala seguinte pai costa aqui rapidão pedi para tu ficar aí na frente deixa eu tirar esse bem aqui ó se arruma aí toma um banho tá ligado daquele jeito porque não vamos lá no abril buscar a tua mulher caralho viadeiro que despertei também daquela voltinha de casal ó se liga se liga pede ela liga para ela pede ela para falar com os pais dela se o pai dela confirmar tu só me manda mensagem beleza que a gente pega o carro e vai simbora para casa combinado beleza combinado mesmo beleza ó tomara que dê certo mano para passar o final de semana com nós aí vai ser massa demais eu nunca veio para cá só velho nunca vi cara assim só veio mesmo para quando ela ir embora para brasil tá ligado só vai sair é só foi o seguinte eu tô indo lá tomar um banho só resolver um negócio na rua é o tempo que tu pega as respostas com ela confirma com o pai dela que ela deixando nós vamos daqui a pouco toma um banho pelo menos não vai pensando que só porque ela vai vir vai virar bicho por aí sair vai dormir não vai ter controle valeu é isso mesmo família e salve rapaziada para você que tá chegando no canal me me chamo Júlio Rodrigues e para você que tá aqui novamente seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal hoje a gente vai buscar namorada do segundo lá na outra cidade lá em outro lugar para poder vir passar aí um dia com nós ela vai falar com os pais dela pode ela deixar a gente vai buscar ela vai vir para cá e eu vou gravar para vocês tudo tá uma correria aqui não sei se vai dar para eu gravar tudo para vocês na estrada se não der não se preocupe vou resumir esse vídeo certo para você observação mano para quem tá perguntando sobre o segundo e tal ser pai mano ela fez lá o teste de sangue e deu faço positivo é como eu falei para vocês esses testes às vezes buga tá ligado mas é isso serve como aprendizado tamo junto e até lá na cidade o cheiro foi foi aqui ver os melhores momentos de Flamengo e Botafogo quando eu presto atenção na fata do Botafogo escrito Blaze e eu mano não será que é um sinal para poder eu ir jogar e faturar mano corri para cá peguei o notebook e já vou jogar mas eu não sei o que é a Blaze a Blaze para quem não sabe é um site de jogos online onde você vai colocar o seu dinheiro claro o dinheiro que você tem aí disponível não o dinheiro que você tem a conta para pagar e aí conforme você coloca o seu dinheiro você vai jogar meu amigo diretamente no site usando o seu celular um notebook e o melhor amigo se você usar esse código que tá aparecendo aqui na tela o seu primeiro depósito vai ser duplicado se você colocar 200 para 400 500 vai para mil e o limite até mil falando em mil lembrei de um milhão que estão sorteando toda semana a cada mil reais apostado na Blaze os jogadores podem obter ingressos ilimitados ao final de cada sorteio 10 vencedores serão escolhidos jogando via site ou seja ao vivo bom pessoal já tô aqui no site da Blaze e lembrando que esse site é para mal de 18 anos então se você não tem 18 anos amigo por favor não jogue bom e hoje eu vou jogar aqui o modo crash bom bora lá coloquei aqui 700 reais vou começar eu tô com 1638 reais em bora 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 vou deixar não vou tirar agora em mil reais já tá ó tá pode ver que tá multiplicando e retira aí garoto foi para 3.171 reais olha cresceu no 8 então estuda analisa certinho bom para você depositar na Blaze é bem simples baixam você nesse botão vermelho depositar você clica no depositar e vai aparecer pics cartão de concreto picpay transferência bancária lotérica eu particularmente prefiro pics que cai rapidamente então é isso família lembrando que se você utilizar meu código vai duplicar o seu primeiro depósito e lembrando também que é para mal de 18 anos beleza tamo junto bora para Blaze e agora vamos com o vídeo véi olha a cura que esse caminhão tá trazendo mano porra olha isso aqui bom deixa eu atualizar aqui vocês é do que tá acontecendo a gente já tá aqui na cidade e a namorada do segundo mora e agora a gente tá chegando e aí ela já tá esperando nós são cinco horas da tarde tem noção a gente saiu lá de São Raimundo era quatro horas ia dar quatro horas eu tava dez minutos para as quatro ou seja a gente vem na manhã na boa nada depressa nada mulher esse cachorro esse cachorro aí boa tarde tudo bom tá bem a moça tá certo já falei com meus pais ela vai ficar comigo na minha casa né E aí ele vai ficar dormir na casa do Valdo Ney Júnior com o Paulo que é o irmãozinho menorzinho é que lá em casa só vai ter só vai ter o espaço para ela quem vai levar eles a gente vai passar o dia gravando ela só vai com a gente na hora de dormir dorme e volta aqui eu e ele dormimos na casa dos meus pais mas a gente passa o dia gravando lá na casa da minha sogra aí é só só o tempo de dormir vão ficar longe só enquanto estão dormindo os dois pois aí o senhor deixa eles irem aí vai ver como a no domingo a gente vai deixar ele de manhã é que aí nós vamos só ficar a gente só que aqueles fiquem amanhã o dia todo para pedir a gente gravar amanhã o dia inteiro tanto de manhã de tarde e não vindo e é a noite também que é perigoso né a gente já tá tentando até e agora porque não quer pegar a estrada à noite mil milhão de anos depois anos depois pronto chegamos garanhã a quantos dias que tu não vieram não seja sincero uma semana você fica com muita saudade assim e muito agora eu quero saber o seguinte tem certeza que os pais deixou tu ir lá para ficar com nós sim só que tem um porém vai dizer que é coisa ruim meu pai falou que só deixa eu ver se meu irmão pouco tem um irmão sim e eu sei o nome não sabe ainda e tem uma semana é um pouco e agora é quem se lasca você já vai fazer o seguinte não fala nada para ele que a gente vai tentar não é só poder ver a reação do segundo quando veio entendeu ela aparecer do nada é e aí 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 a gente vai se ajoelhar mesmo é e aí 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 olha eu não sabia disso eu juro que eu não sabia você não sabia disso sabia dele foi ideia dele eu ajudei eu não sabia você não tá muito cara tá dentro da família que maldade foi pra lá rapaz eu já tava emocionada eu fiquei sem reação segundo se ela se juntar com a pedra meu 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 se ligou que tu acabou de assinar tua sentença assim mano o irmão dela tá vindo eu quero ver a reação de segundo velho tomara que cabe ela aqui será que cabe mano cabe não cabe tá tranquilo bota ele aqui cadê ele tá vindo o segundo eu pedi para ele bem aqui no mercado comprar uma água para levar para viagem na volta e ele não tá aqui entendeu E aí a gente vai aproveitar ele tá vindo tá vendo lá porque ela não tem zoom lá tá vindo tá vendo então a gente vai botar o irmão daí vem aqui aí botei no carro e bora ver qual vai ser a reação dele aí cadê e aí parceirinho você quer não deve mano vai caber nesse porta-mala só para dar um susto aí presta atenção quando eu falar bem assim dá um beijo aqui na janela aí vai aí tu aparelho interrompe beleza cabe de boca de boca pronto aguenta aí a primeira vez o menino andando com nós já vai no bagagem já mano aguenta pera aí pode fechar aí fechei tá vindo hora menino cadê a água o que foi só tem água da casa pequena não tem nada de ver se essa aqui dá amor Será não nós paramos no posto eu acho que você acha né deixa ele entrar aí ele tá feliz mano deu certo é a maquiagem deu certo e agora a sensação muito boa cara é o único mano é única essa sensação vai entrar para história vai vai pois então é o seguinte então é o seguinte para poder fechar com chave de ouro esse rolê que deu certo ela vai lá conhecer São Raimundo passar os diazinhos com nós então para encerrar chave de ouro mesmo de boa falta aqui tipo só um beijinho né é um cilindinho é oiê pera aí eu achei eu achei hoje eu vou ligar mais aí a mano esqueci de falar tu esqueceu de falar é esqueci fala aí para ele é que meu pai falou que só deixeu ir se meu irmão for e aí e agora não tem um problema tem algum problema nenhum tem certeza não ou ele vai ou ela fica é o que é que é o ponto tá de boa tá de boa mesmo ele pode mesmo né mano vai teu nome é o elton vai lá com junto com nós pronto ele vai para ficar vigiado feliz segunda companhia segundo tá feliz que o cunhado do seu quarto vai não é nada de nada tem nada pode pode ser agora do porta-malas agora você vai com nós aqui você também não me trouxe ai 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 não lhe disse que você se tornou e o dela acabou só de pode ir, né? Sem problema. Mas pode ir, não pode? Não, mas ele pode ir, não pode? Ele não gostou, não. Eu falei que ele não ia gostar. Ele não gostou, não. Ainda mais os dois não se dão bem. Eles brigam. E demais. Não se dão... É sério? Eu amo ele, doido. Quero ver a convivência depois, mano. Vamos embora, senão vai escurecer. Olha a hora aqui, ó. 5h32. E aí, moleque doido? Bate aqui. Assiste lá os vídeos? Não duvido, mano. Assiste mesmo? É inscrito mesmo? Continua assim, mas vai sair um top daqui um dia. E tudo, de boa? De boa? Vamos agora, vamos embora. Tchau, tchau.